Paz seja convosco! Como Jesus saudava os discípulos, quero saudar você também hoje, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, habite ricamente o seu coração. Cada dia temos separado um tempinho para meditarmos num texto da Palavra de Deus. Hoje, Colossenses capítulo 2, versos 2 a 4. O texto diz assim, Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai, e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Você já teve a oportunidade de ver um pastor cuidando de suas ovelhas? Observou que quando ele chama suas ovelhas, elas ouvem e atendem ao seu chamado? Percebeu que sempre existem algumas que são mais sensíveis e querem mais atenção do pastor? Bom, o apóstolo Paulo está preocupado com as ovelhas do seu rebanho, principalmente com as ovelhas que são mais vulneráveis ao engano. Existem lobos à espreita. Por essa razão, o pastor Paulo apresenta os recursos de Deus para proteger espiritualmente os membros da sua igreja. Quais são esses recursos? Primeiro, mantenham-se unidos em amor. Segundo, deixem somente o Espírito consolar o seu coração. Terceiro, acessem a plenitude da inteligência divina disponível na palavra. Quarto, busquem pelo relacionamento pessoal com Deus a sua sabedoria. Os falsos profetas estão como lobos. Não cessam de fazer investidas persuasivas para enganar, se possível, a todos, até os escolhidos. Jesus, o bom pastor, uma vez disse à sua equipe de futuros pastores, A voz é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Você pode conferir isso em Lucas 8, 10. Os filhos de Deus têm acesso ao mistério de Deus, para que não sejam enganados. Mas há outros que, infelizmente, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, e se perderão. É preciso ter cuidadoso trabalho. É preciso também ser cuidadoso com relação a certas profecias que afirmam que nos últimos dias haveria confusão. Mas o Espírito expressamente nos diz que alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Interessante. Para não sermos enganados por esses demônios, precisamos hoje nos apegar a Cristo por meio do Espírito Santo, para nós termos o dom do discernimento. Ele é um urgente recurso nesses últimos dias, para não sermos enganados. Vamos orar por esse conhecimento hoje? Pai, nós não queremos ser enganados nem iludidos pelos engudos de Satanás. queremos conhecer a Tua vontade e praticá-la. Queremos nos preparar para a Tua breve volta. Por isso esteja com todos nós e nos abençoa. Oramos em nome de Cristo. Amém. 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 Obrigado.